Música Confesso que não sei, será que eu me apaixonei? Quando te vejo, meu bem, o meu coração vai e vem Balança pra lá, pra cá, balança, ai ai Não sei se é amor, se é paixão, também não sei Quando te vejo, meu bem, o meu coração vai e vem Balança pra lá, pra cá, balança, ai ai Música Não sei se é amor, se é paixão, também não sei Quando te vejo, meu bem, o meu coração vai e vem Balança pra lá, pra cá, balança, ai ai Sem querer, me damos um olhar E uma estranha sensação me fez vibrar Sem querer, sorrimos sem pensar E qualquer coisa entre nós, que é se nos despertar Oi, amor, confesso que não sei Será que eu me apaixonei? Quando te vejo, meu bem, o meu coração vai e vem Balança pra lá, pra cá, balança, ai ai Balança, ai ai, amor Música Música Música